Música Ora meus amigos bom dia e sejam também vindos a mais um vídeo Ora bem, chegou então o inverno, chegou a altura do frio Chegou a altura dos parabrisas gelados, é verdade Em muitas das zonas do país e não apenas nas zonas norte Ou na zona do interior mais frio, aqui por exemplo em Sintra Aqui na minha zona acontece muito se o carro ficar parado em certas ruas De manhã chegarmos ao carro e ter o parabrisas gelado E também é comum ver a malta agarrar num cartãozinho E estar ali a raspar, a raspar, a raspar Mas há maneiras mais práticas de fazer isso E é precisamente isso que eu vos vou ensinar hoje Ora bem, se chegarem ao carro e tiverem o parabrisas gelado Duas coisas que não convém fazer E eu vou começar já por mostrar o que é que não se deve fazer Primeiro, nunca colocar água quente Há pessoas que têm essa mania, água quente ou água tépida Assim por cima do vidro Mas o choque de temperatura vai fazer com que o parabrisas possa estalar E depois, segundo, utilizarem as escovas Vai ser inútil e vão danificar as escovas E não vão conseguir tirar o gelo Podem sempre optar pela solução de raspar o gelo Portanto, há carros que têm um raspador Ou então podem usar um qualquer cartão das compras Pronto, eu neste caso, o Eurotiquet e estar aqui entretidos a raspar Se para além de gelar os dedos, pode criar pequenos risquinhos no parabrisas E portanto, essa solução também não é muito aconselhável Há produtos próprios no mercado Nas casas de detalhe, nas casas de produtos automóveis Há produtos próprios que custam 5 ou 6 euros para tirar o gelo Há um spray que é o anti-ice Que vocês podem utilizar para tirar o gelo Mas vocês já sabem que eu gosto Eu gosto mais daquelas mesinhas Ora bem, então há duas coisas espetaculares para vocês Tirarem o gelo dos vidros neste dia E então, eu tenho aqui a minha Que é uma garrafinha Eu vou virar assim a marca para não dizer Uma garrafinha destas, pequeninas, simples E vocês colocam Um terço da garrafa de água Aliás, perdão Dois terços da garrafa de água E um terço da garrafa de álcool O álcool daquele álcool das feridas que nós temos em casa Ou então, outra alternativa Também podem utilizar 50% da garrafa de água E os outros 50% de vinagre Para o caso de não terem álcool Podem utilizar também o vinagre O que é que acontece? Eu pessoalmente não gosto muito do vinagre Porque depois o carro fica-me a cheirar a salada Mas pessoalmente eu gosto mais da solução com o álcool E portanto, é agitar E depois deitam diretamente Sem qualquer tipo de problema Eu neste caso não tenho o parabrisas gelado Estou por isso simplesmente a exemplificar Deitam por cima do gelo E o álcool que está presente na mistura Apesar de estar diluído Vai fazer com que o gelo derreta E se torne muito mais fácil Mas é pura e simplesmente passar com a mão Que vocês conseguem derreter o gelo E tirar o gelo do parabrisas De forma muito mais rápida E causando muito menos danos ao parabrisas Do que estarem aqui a raspar com um cartão A solução com o vinagre funciona exatamente da mesma maneira E se vocês em vez de utilizarem uma garrafinha normal Como eu estou a utilizar Se utilizarem um borrifador Vão conseguir obter muitos melhores resultados Neste tipo de situações E portanto, isto é uma maneira fácil E muito mais rápida De tirar o gelo do parabrisas Depois, duas coisas que não convém fazerem a seguir Porque quando vocês tirarem o gelo O parabrisas ainda vai estar gelado Portanto, aproveitem este tempo Para ligar o carro Começar a aquecer a sofagem Começar a aquecer o carro Deixar o motor trabalhar um bocadinho Ora bem Como eu estava então a dizer Vocês depois de passarem a aguinha com o álcool E tirar o gelo todo O vidro ainda está frio Por isso, quando entrarem no carro Não liguem logo os esguichos Para limpar o resto que possa haver no vidro Porque como o vidro ainda está frio Se vocês ligarem os esguichos Vão criar gelo novamente E depois é Então, quando ligarem a sofagem Deixem a coisa ir amenizando Para não haver choques de temperatura muito bruscos Ora bem Antes que vocês perguntem Não, não podem colocar a água com o álcool Nos esguichos do carro Nem a água com o vinagre nos esguichos do carro Porque, e atenção O vinagre resulta porquê? Porque também tem álcool Isto não pode ser colocado ali nos esguichos do carro Porque o álcool presente nas duas substâncias Ia dar cabo das tubagens todas do sistema dos esguichos Agora O que vocês podem colocar E devem colocar no sistema dos esguichos É O que eu tenho aqui Ora bom Uma das coisas que vocês devem colocar Obrigatoriamente nesta altura É um bom limpa-vidros Juntamente com a água dos esguichos Os parabrisas limpos Tendem a agarrar muito menos sujidade E muito menos gelo principalmente Nestas alturas E por isso Eu pessoalmente gosto muito deste Cheirinho a maçã Vende-se numa loja que começa por um L E acaba por um L Posta para aí 2 ou 3 euros Caso eu tenha percebido É o da Lilo Que é concentrado E isto renda a brava E eu gosto Gosto dos resultados Eu gosto do cheirinho a maçã Como que fica E a nível de limpeza Fica-me bom E portanto Um bom detergente Ali junto com os esguichos Na água dos esguichos Para limpar Resulta muito Vou-vos dar ainda Uma última dica Para terminar Que é Se vocês Se vocês forem estacionar o carro Numa área em que ele esteja mais sujeito Às condições temporais E portanto esteja Não esteja debaixo de uma árvore Não esteja numa garagem Num pilheiro Aquelas zonas em que a gente Já sabe por experiência Que Ok No dia a seguir Eu vou deixar aqui o carro No dia a seguir Eu vou chegar aqui E vou ter o carro gelado Aqui na minha zona E se acontece Há aqui 2 ou 3 ruas São as ruas que estão mais expostas Ao vento frio Que vem da zona de Sintra Em que É certinho Um gajo deixa ali o carro E já sabe Ok No dia a seguir Eu vou ter o parabrisas congelado Então Uma das coisas Que vocês podem fazer É Agarrar aqui num Uma das coisas Que vocês podem fazer É agarrar aqui num parasolo E colocá-lo Pelo lado de fora mesmo Assim E depois prendam-no Assim com as escovas Ora bem E o que é que isto vai fazer? Isto vai fazer com que No dia a seguir Quando vocês chegarem Se não vos tiverem roubado O cartão O gelo A camada de gelo E a camada fria Vai estar aqui por cima E vocês chegam Agarram Tiram isto com cuidado Sacodem assim o gelo Para o chão E vão-se embora Porque tem o parabrisas Prontinho a circular Se não quiserem estar a usar No cartão Há na Na Wish E na Gearbest Mas na Wish Pelo menos eu tenho a certeza Que há Umas mantinhas Que vocês podem colocar Aqui por cima Do parabrisas Prendem de um lado E do outro Depois vou-vos deixar o link Embaixo na descrição Se vocês quiserem comprar Prendem de um lado E do outro E podem colocar Essa mantinha E de manhã Quando chegarem Tenham o parabrisas Prontinho a circular E quentinho E tudo Até ajuda A manter o carro quente Nestes dias frios E aquilo não custa muito Eu vi aquilo há pouco tempo No Wish E estava para aí Um euro Ou dois euros Portanto Não é uma coisa cara E vocês podem comprar E pôr aqui por cima E prevenir O terem o parabrisas Lá de manhã Por isso já sabes Duas coisas a ter sempre No carro então Um bom detergente Nos esguichos E uma garrafinha Com água E álcool Ou então água E vinagre Para tirar-se o gelo Dos vidros Poupa-te muito tempo Todos os dias de manhã Poupa-te muito trabalho Porque evitas estar aqui A raspar o gelo Todos os dias de manhã A gelar os dedos A sofrer um bocado E poupa-te o carro Porque estás a poupar O parabrisas Ou não andar aqui A raspar Ou então não andar Com choques térmicos Bom Meus amigos Espero que tenham gostado Destas dicas Para ajudar A que o nosso parabrisas Não sofra tanto Com este inverno Se tiveres mais alguma dica Ou mais algum truque Podes deixar aí Nos comentários Estás à vontade Por mim e por hoje Então está tudo Até para a próxima E um grande abraço